A Casa da Cultura Didi Brandão recebe nesta sexta-feira, dia 23, o primeiro festival catarinense de culturas afro-brasileiras. Durante todo o dia serão oferecidas oficinas gratuitas de contação de história, tranças, turbantes, capoeira e percussão. Às 18h haverá mesa redonda com representantes de entidades ligadas à cultura afro e, para encerrar, um espetáculo sobre a história dos orixás e outras manifestações. Tudo isso a gente confere agora aqui no Viva a Voz, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje comigo o acadêmico de jornalismo Alisson Banhos. Oi Alisson. Oi Elisa e boa tarde para você que acompanha o Viva a Voz. Lembrando que você pode participar do programa através do Instagram e do Twitter no arroba Viva a Voz Univale e acompanha a nossa página no Facebook, facebook.com.br Viva a Voz Univale. Isso aí. E hoje a nossa convidada é Ana Clara Marques. Ela é professora e produtora cultural e também organizadora deste evento que acontece então nesta sexta-feira aqui em Itajaí. Obrigada pela presença. Bem-vinda, Ana. Muito obrigada pela oportunidade de divulgar esse evento e estar falando de cultura. Bom, Ana, como é que vai ser esse festival? Fiz uma prévia aí, uma síntese, um monte de coisas. Mas como é que vocês organizaram esse evento? Então, esse evento foi idealizado pelo professor Reinaldo Velasquez dentro da Câmara Setorial de Culturas Afro-Brasileiras. A ideia é montar um panorama, tentar mostrar para a população a grande diversidade que compõe as culturas afro. E nesse sentido de trazer conhecimento, de apresentar os conteúdos, então a gente colocou na sexta e no sábado para possibilitar que alunos da rede pública e privada de ensino venham, né? E por isso que a gente montou das nove da manhã até as cinco da tarde essa sequência de oficinas. Além das que você falou, tem também oficina literária, que vai acontecer. As oficinas de percussão, elas vão ser de berimbau, de pandeiro, atabaque e tambores de maracatu. Então vai ter bastante coisa para aprender. E tem também samba de roda. Além das tranças, das bonecas tradicionais, a baiomi e dos turbantes. Então sexta e sábado tem atividades. Isso, na sexta das nove às dezessete vão ser as oficinas. Que é aberta ao público, mas que a gente está fazendo uma divulgação maior com as escolas. Certo. Municipal, estadual, escola particular, com todas as escolas. E aí, depois que acabam as oficinas, entra a roda de conversa sobre empreendedorismo negro e cultura. Então a gente quer falar do desenvolvimento cultural com esse enfoque de empreendedorismo negro. Vem a Gisele, que trabalha na entidade Reafro, que é um exemplo de sucesso nesse segmento. E aí, à noite, um espetáculo. Então, espetáculo também trazendo conhecimento, mostrando a história. O que são os orixás? Qual é a relação deles com o nosso país? E depois a gente abre o palco aberto. Então, se você quer dar uma palhinha, se você tem um violão, uma poesia, pode vir a partir das oito horas, das oito às nove, ao palco aberto. E na sexta? Na sexta. E no sábado? No sábado, a gente vai sair de dentro da Casa da Cultura. Vamos para aquele espaço entre a Casa da Cultura e a Ercílio Luz. Montar um grande palco ali. E ali vamos ter também, então, um grande panorama de apresentações. Vamos ter declamação de poesias. Vai ter samba de roda. A Bárbara Damásio vai puxar o samba. Vamos ter o Mestre Manga com samba também, instrumental. Vamos ter várias escolas de capoeira. O grupo Millennium dançando. O grupo de dança Univale também, com uma coreografia relacionada ao tema. Hip Hop. Corimba de Santo. E diversos... Maracatu. Diversos estilos, sabe? A gente quer mostrar os diversos segmentos que compõem as culturas afro. Isso, então, no sábado, a partir de que horas, Ana? A partir das 10 horas da manhã, ali em frente, Ercílio Luz. Legal. Que, então, vai ser só apresentações, né? Oficinas e discussões é na sexta-feira. Perfeito. E para um público que quer participar, tem alguma inscrição? Como é que funciona? O evento é totalmente gratuito. Então, não tem inscrição. Alguma escola que queira trazer uma quantidade maior de alunos e ainda que tem interesse em reservar, na verdade, a gente está preparado para receber. Mas, por segurança, se quiser, eu posso deixar um número de contato e a gente agenda. A escola dizendo, ah, eu vou das nove e meia às dez, tal. E aí a gente já garante. A gente já tem várias confirmações, mas coração de mãe é assim, né? A gente sempre consegue encaixar um pouquinho. Legal. Ana, Itajaí é o primeiro município do estado de Santa Catarina a compor a Câmara Setorial de Culturas Afro-Brasileiras, né? Qual a importância desse órgão para a cidade? Você participa também dessa Câmara? Como você vê a importância desse meio, né? Então, para explicar um pouquinho. As Câmaras Setoriais, elas estão incluídas, elas são a representação da população dentro do Conselho Municipal de Cultura. No Brasil e no estado de Santa Catarina, vários municípios têm seus conselhos, quase todos têm seus conselhos municipais de cultura. E aí tem as representações, teatro, circo, dança. Só que nenhum município tem uma representação das culturas afro. Que são, a gente chama culturas no plural, porque são tantas manifestações culturais que não cabem no singular, né? Então, é a primeira cidade do estado a se organizar e a unir todas as pessoas que trabalham com cultura e constituir essa Câmara Setorial. E aí, então, são pessoas da comunidade, entende? Não são representantes com cargos públicos, são pessoas da comunidade. Que participam e, dentro da Câmara Setorial, conseguem, se fortalecem para as ações, para conseguir as ações, para identificar os problemas, as dificuldades, como a gente pode melhorar. E é justamente a primeira ação que a gente identificou é que falta levar à população em geral o conhecimento do que são as culturas afro. E, para levar esse conhecimento, a gente criou o primeiro festival catarinense de culturas afro do Vale do Itajaí. Já com a possibilidade, com esse nome, né? A possibilidade da gente poder, em próximas edições, receber apresentações do Vale do Itajaí. Não apenas do município, né? E a gente poder ir também fazer esse trabalho de apresentação para outros municípios que estejam na nossa região. Que importante, né? Poxa, primeiro município. Muito bacana. Uma das alterações do evento é a exposição de bonecas negras à Bayoumi. Vai ser feita por integrantes de comunidades quilombolas daqui da região. Mas qual é a história desses itens na cultura brasileira? Todas as culturas afro têm essa característica de serem populares e de serem tradicionais. Porque é uma coisa que vai passando de uma geração para outra. Porque nunca chegou a ser o pop, o que está em voga na cultura principal de elite. Mas sempre resistiu, sempre existiu sendo ensinado de pai para filho. E as bonecas à Bayoumi são bonecas feitas de tecido, que eram a forma de se ter brinquedos para crianças. Então, são feitas praticamente de sobras de tecido, de cortes pequenos. Que são com habilidade, costurados, feito nós, composto uma boneca. Ou seja, com pouco recurso, se faz muito. Esse é o espírito da coisa. E traz o espírito da cultura, dos ancestrais. As culturas afro trabalham muito essa questão da ancestralidade. Do respeito às gerações anteriores a nós, que estamos vivos agora. Isso é uma coisa muito importante, porque altera o comportamento da pessoa na sociedade. Ela se torna uma pessoa mais respeitosa. Olha só. Interessante. Falando de culturas afro-brasileiras e tal, o que você percebe que ainda é bem presente? Porque o Brasil e a cultura afro têm um casamento de longa data. E muitas das tradições acabam nem percebidas muito claramente pela sociedade. O que você percebe que resiste, que ainda continua vivo no calendário de todos os brasileiros? Olha, o brasileiro tem, por essência, a questão da fusão cultural. Nós somos um povo muito cultural. Então, a gente pega uma manifestação. É muito difícil que aqui no Brasil as manifestações permaneçam puras. A gente escuta uma música e o músico já vai pondo o seu jeitinho e tudo. Então, o samba de raiz, que é o samba de roda, que a gente vai dar a oficina, seria um samba original. E, a partir dele, todas as variações, até o atual pagode, todas as variações, são expressões da cultura afro que vão se modernizando, se revitalizando, vão criando um a partir do outro. Então, o samba é um grande ícone. Haja visto que, em termos nacionais, o nosso carnaval, que é a base de samba, e aí nós temos variações de um estado para outro. No Nordeste, a gente tem o maracatu. No Amazonas, tem aqueles bois, que não é o nosso boi de mamão. É uma variação. É o bumba, meu boi, eu acho. Mas tudo vem, aí é uma mistura entre a tradição indígena e a tradição africana. Mas, então, nós vamos fundindo as expressões culturais e criando outras, né? Legal. Na noite do dia 23, será contada a história dos orixás, em forma de teatro, um espetáculo na Casa da Cultura. Como essas divindades de origem africana influenciaram na cultura brasileira? Olha, eu acho que influenciaram no aspecto religioso, essa cultura se desenvolveu, né? Como a gente tem no Brasil uma multiplicidade de religiões, né? Mas houve uma interação entre o aspecto tradicional do conhecimento africano com o conhecimento mesmo próprio do Brasil, das entidades, que aí é a mescla com os indígenas, né? Porque os orixás, eles estão relacionados aos espíritos da natureza. Então, ao mar, à mata. Eu não sou conhecedora dessa religião, mas eu sei que a relação é uma relação de profundo respeito à natureza, às entidades superiores a nós que constituem o nosso mundo, que constituem o nosso universo. E, enquanto religião, é uma coisa, assim, de um aspecto positivo de respeito e de trazer benefício a partir da preservação, a partir do culto mesmo a essas entidades. Então, de novo, isso volta para aquela questão da tradição, que gera um respeito com a natureza, gera uma vez que você coloca como que uma entidade que seria responsável pelo mar, pela mata, pela... Então, você tem um respeito a esse ser que é considerado superior, né? E que rege essa... Muito bem. E esse espetáculo vai ser apresentado por quem? Você sabe desses bastidores aí? Sim, vai ser apresentado pelo pai Jean, que é da religião do Candomblé. E vai trazer... Mas ele não vai trazer propriamente o aspecto da religião dele, vai trazer a história, a história mesmo, o que são os orixás, como eles se manifestam, assim, quais as vestimentas, questões tradicionais para dar conhecimento ao público. Muito legal. Acho que tem muita gente que tem mil dúvidas a respeito. Acho que é um momento artístico, cultural, para ter contato com tudo isso. Bem legal. Agora, você falou do samba e algumas oficinas que a gente já mencionou aqui, que serão oferecidas, então, na sexta-feira, né? Chamam muita atenção, por exemplo, a oficina de percussão, né? A pessoa que se inscrever nessa oficina, precisa já ter algum dom artístico, musical? Como é que vai ser isso? Não precisa, sabe? Porque eu não tenho e eu já passei pela oficina e eu consegui aprender. Então, se eu conseguir, acho que todo mundo consegue. Mas é interessante, a gente aprende o básico do ritmo, né? Como se forma o ritmo. Entende? Tanto no pandeiro, como no atabaque, como no berimbau. É um pouquinho diferente. Existe uma base comum, mas a maneira de tirar o som é diferente, né? Sim. E os instrumentos vão estar lá disponíveis para as pessoas. Não, os instrumentos vão estar disponíveis. Que legal, né? Agora, a outra que eu acho que chama bastante atenção é de capoeira, né? A capoeira também tem que ser super atlético para participar ou não? Não, acredito que a capoeira é uma arte que engloba todas as artes. Porque dentro da capoeira tem a dança da capoeira, tem a poesia, porque a capoeira sempre é cantada. Então, tem a poesia, tem a música, tanto o canto quanto a instrumentação, né? Que normalmente a capoeira vem com atabaque, pandeiro e berimbau. Esse é o trio básico. E tem toda essa questão da melodia, do ritmo, do jogo. E a capoeira, ela é inclusiva. Existem grupos de capoeira, oficinas de capoeira para deficientes físicos, oficinas de capoeira para pessoas com outros tipos de deficiência mental, para idosos. Ah, nós vamos ter no sábado de manhã uma apresentação do grupo Itajaí Ativo, que são o grupo de terceira idade da capoeira. Oh, que bacana. Legal. Gente, muitas atrações. A gente tem que fazer um intervalinho, Ana. Mas já voltamos a conversar com a Ana Clara Marques. E nós estamos conversando sobre o primeiro festival catarinense de culturas afro-brasileiras, que acontece nesta sexta e sábado aqui em Itajaí. Voltando Viva a Voz, hoje falando sobre um festival de cultura afro-brasileira aqui em Itajaí com a professora Ana Clara Marques. Ana, você pratica capoeira também, além de coordenar o projeto. O que você pode falar um pouco para a gente, que além de ela ser uma atividade física, ela tem um peso histórico muito importante e toda uma filosofia por trás. O que você pode contar para a gente sobre isso? Então, sim, eu estou auxiliando a comissão organizadora do evento e eu sou aluna de capoeira do grupo de capoeira Abadá, Abadá Capoeira, que é uma instituição, um dos maiores grupos do Brasil e do mundo em capoeira. E a capoeira, ela existe, acho que desde a época da escravatura. Ela se originou como uma forma de comunicação entre os diversos grupos de negros que vieram de países diferentes, eles tinham idiomas diferentes e eles foram aprendendo a se comunicar pela movimentação. Então, eram códigos os movimentos. Com o passar do tempo, com a libertação da escravatura, houve posteriormente, como não houve a libertação da escravatura e condições de oportunidade, de emprego e tudo, então os escravos ficaram à mercê. E os ex-escravos foram utilizados para algumas ações que foram consideradas como arruaça, porque haviam dois partidos, o liberal e o conservador. Nessa época, essa é a história que, na verdade, quem deveria estar contando é o professor Reinaldo Velasquez, que ele tem profundo conhecimento sobre isso. Eu sou aluna dele e, por ter aprendido, estou aqui nesse momento repassando. Mas, então, houve ali uma questão política de se apropriar desse uso, dessa prática de dança e de luta para causar algumas arruaças de interesse político. E aí houve um decreto proibindo a capoeira. Então, a capoeira, desde o início da República, com esse decreto do Marechal Teodoro da Fonseca, foi proibida de ser praticada ao ar livre. Só que ela, como tradição, como ela sempre incluiu a música, sempre incluiu a dança, sempre foi uma forma de união. E até as músicas da capoeira, nesse momento, eram músicas bastante tradicionais para que eles não se esquecessem do seu país de origem. Então, essas coisas perduraram. Depois, a capoeira foi com o mestre Bimba. Isso já na época de Getúlio Vargas. O mestre Bimba conseguiu desenvolver uma metodologia, uma variação da capoeira, que foi a capoeira regional, e trouxe a capoeira para recinto fechado. E conseguiu se aproximar de Getúlio Vargas, apresentar o estilo de capoeira. Essa capoeira era exercida pelos acadêmicos na Universidade Federal da Bahia. Então, a elite começou a fazer capoeira. E aí, Getúlio Vargas considerou a capoeira a princesa do folclore do Brasil. E a capoeira foi liberada. E a partir daí é que começou essa questão de a oficina de capoeira, o ensino de capoeira em recintos fechados. E a partir de aproximadamente na década de 60, o mestre Camisa, que foi o criador da Abadá Capoeira, ele criou uma capoeira para pessoas que não têm muito jeito para capoeira. Olha só. Porque ele próprio se considerava que não tinha o corpo perfeito para capoeira, né? É, porque tem algumas manobras bem radicais, né? Então, ele foi criando uma série de movimentos e coisas que... É daí que deriva toda essa capoeira para qualquer tipo de pessoa. Para pessoas com algum tipo de deficiência, para pessoas idosas, para pessoas obesas, para pessoas que não têm aquela estrutura física perfeita, porque já foi feita pensando nisso. Então, a filosofia da capoeira e da Abadá Capoeira é a inclusão. E é o desenvolvimento humano. Uma característica do Grupo Abadá Capoeira aqui de Itajaí é essa questão de trabalhar com as múltiplas inteligências. Com a inteligência do nosso corpo, com a nossa inteligência emocional, com a nossa inteligência mental. Então, vai acionando através dos movimentos, através dos ritmos, diversos níveis de inteligência que nós temos. Você como praticante, não sei há quanto tempo você pratica, mas o que você observa em você como benefícios da prática da capoeira? Olha, eu observo assim, fisicamente, concretamente, eu tenho osteoporose precoce. E, praticando a capoeira, eu parei de perder cálcio e comecei a ganhar osso. Então, isso é uma evidência muito importante. Eu era sedentária e hoje eu tenho mais pique que meu filho, que tem 15 anos. E, pessoalmente, eu acho que a gente ganha segurança, segurança emocional, sabe? Porque você se conhece mais, começa a perceber o que o teu corpo é capaz de fazer. A gente ganha coordenação motora, que é até conseguir tocar berimbauma na oficina. Então, a gente vai... Estou no caminho, estou a caminho, aprendendo. Mas vai adquirindo essa questão de coordenação. Então, eu acho que realmente atua em vários níveis. Eu sinto no meu corpo, na minha vida, que atua em vários níveis. No sábado, dia 24, a partir das 10 horas, vai ter uma feira de produtos culturais e comidas tradicionais, ali na Isilu Luz. Quais serão... Quais alguns exemplos da gastronomia que vai ser oferecida lá? Então, continuando com a ideia da gente mostrar para o público o que são as culturas afro, nós vamos oferecer gratuitamente degustação de acarajé, que é um bolinho tradicional. Gente, vai lotar esse negócio, então. De caldinho de feijão, que é um feijão maravilhoso. É um feijão especial, assim, muito bom. E de uma bebida... Já estou dando fome aqui. De uma bebida que é da época dos escravos, que ela se chama consertada. É consertada porque é uma bebida que tinha dado errado, e aí os escravos foram misturar mais uma coisa e outra coisa, e acabou que eles chamam, ah, ficou consertada. E ela é alcoólica, né, para se tomar só um pouquinho, para experimentar, mas é alcoólica porque fermentou, entende? Porque tinha dado errado, então ela fermentou. Virou alcoólica. É. E é muito boa. Existe um grupo tradicional de pissarras que faz, eles vão trazer. Legal. Agora, o acarajé é um quitute famosésimo lá no Nordeste do país, né? Sim. E como é que chega aqui no Sul? Como é que vocês estão trazendo? E fico imaginando se todo mundo já conhece, parece uma novidade para a maioria. Eu imagino que, assim, de ouvir falar, todo mundo deve conhecer, mas de experimentar mesmo, eu acho que muita gente vai chegar lá e experimentar pela primeira vez. O acarajé, na verdade, é um bolinho de feijão. Que é feito... Eu morei 10 anos na Bahia, eu comia acarajé naquela época, assim. Agora aqui é mais difícil, né? Mas que o bolinho em si é uma massa e dentro você põe os diversos temperos, pode pôr uma série de coisas que vão dando esses múltiplos sabores que tem o acarajé. Quem vai fazer é a Jaqueline, que é uma pessoa aqui da região. Ela, propriamente, não é afrodescendente, mas ela tem essa tradição do acarajé. Ela vai trazer para nós e vai finalizar a preparação ali mesmo. Para as pessoas entenderem um pouco como é que chega nesse prato. E eu queria só fazer um complemento. No sábado, porque eu expliquei a filosofia a partir do grupo de capoeira ao qual eu pertenço, mas esse festival é uma união de todos. Então vão ter vários grupos de capoeira, vários mestres, contramestres, de diversos grupos, todos unidos, em benefício da arte e da cultura. O evento vai ter alguma participação de um movimento dos direitos negros daqui de Itajaí? Então, a Câmara Setorial é aberta à comunidade, então qualquer pessoa que queira participar pode participar. O festival é uma ação da Câmara Setorial e a Câmara Setorial age na cultura. Olha, os membros da Câmara Setorial, individualmente, podem ter qualquer ideologia política, qualquer tipo de religião, qualquer atuação externa. Dentro da Câmara Setorial, nossa ação é cultural. Mas, então, nós temos membros na Câmara Setorial que são do grupo Anang, que é da Associação dos Simpatizantes e Naturais de Angola. Eles vão trazer exposição de artes visuais. Nós temos o grupo Mariama, de mulheres. Vamos ter representantes da SERIT, que é a Secretaria de Relações Institucionais e Temáticas. Vamos ter os diversos grupos de capoeira. Vamos ter a Frente Negra, que é um grupo de jovens universitários aqui da Univale. E me perdoem se eu estiver esquecendo algum dos grupos, porque são muitos. Mas, então, diversas pessoas que, além da Câmara Setorial, além da atuação cultural, participam de outros grupos. Mas, na Setorial, a gente fala de cultura. Perfeito. Ana, agora vou voltar naquele momento da roda de conversa que você já mencionou, que é uma roda sobre empreendedorismo e difusão das expressões culturais brasileiras. Qual vai ser o enfoque ali e qual vai ser a proposta? A ideia é trazer um pouquinho de dados sobre empreendedorismo negro no Brasil e mostrar quais são as oportunidades que existem. Porque eu acho que tem que se trabalhar muito essa questão dos afrodescendentes perceberem suas oportunidades, perceberem a importância do seu potencial e como é importante cultura. A cultura, agora falando de cultura de maneira geral, que a cultura no nosso Brasil não é tão valorizada. A população tem a impressão de que cultura não dá dinheiro, não gera dinheiro, que é uma coisa que talvez não seja prioridade. Mas cultura gera muito dinheiro para o país. Cultura traz turismo, cultura traz desenvolvimento, a cultura auxilia na educação, a cultura minimiza os gastos com saúde, diminui os gastos com violência e segurança. Então cultura harmoniza o ser humano e desenvolve, por isso ela é fortemente importante na economia. Então o enfoque vai ser esse, de quais são as nossas estatísticas no segmento de empreendedorismo afro e como a cultura pode ser utilizada dentro do empreendedorismo. Então, Ana, o programa está chegando no final já, a gente está indo para o finalzinho, mas você quer fazer um convite para o pessoal participar do festival? Sim, eu gostaria de convidar a todos a virem na sexta e no sábado, quem trabalha só puder vir à noite para o espetáculo, ou no sábado, ali no Calçadão Dercílio Luz, em frente à Casa da Cultura, vai ser uma grande festa. A gente vai ter um show mesmo, com várias expressões culturais sendo apresentadas, tudo gratuito. A feira de produtos, além da, o principal vai ser alimentos, mas vamos ter outros produtos tradicionais, artesanato, inclusive a culturada vai estar junto. Então venham que é uma celebração, uma festa. E eu não posso deixar de agradecer a Fundação Cultural de Itajaí, que está nos dando apoio, porque tudo isso é voluntário, nosso trabalho é voluntário e a Fundação Cultural está nos apoiando com infraestrutura, né? Cedendo a Casa da Cultura, cedendo os equipamentos, palco, toda a infraestrutura que a gente precisa para realizar esse trabalho. Muito bacana, é isso aí. Vale conferir, então, o primeiro Festival Catarinense de Culturas Afro-Brasileiras. Ana Clara Marques, que é uma das organizadoras desse evento, produtora cultural, obrigada pela presença. Agradeço a oportunidade e agradeço a todos por esse momento, convidando novamente todos a participarem. Isso aí, a gente fica por aqui, né, Alisson? Isso, o Viva está no Instagram e no Twitter, na arroba Viva Voz Univale, e também no Facebook, facebook.com.br Viva Voz Univale, interajam com a gente. Isso aí, tchau, tchau. 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 Tchau.